Tô maluco, troca, troca. É o Bravo, ele é o raped. Tô maluco, andas a brincar ou que activa? Tira então troca Tira então troca Monengue, Monengue, Monengue Tá a fazer o que? Te disse o que? Foi fazer o que? Monengue, Monengue, Monengue Te pedi o que? Muitas a ver Tá a falar o que? Ok, ok Tá maluco Tira a troca Tira a troca Filidinho Tá maluco Tira a troca Tira a troca Monengue Troca Essa é popou coisinha Tira a troca Troca Tira a troca Troca Tira a troca Tira a troca Segura Segura Troca